Bom dia Manaus, bom dia Amazonas, bom dia a todas as pessoas que nesse momento nos acompanham aqui na Bande Amazonas. Começando agora mais uma edição do nosso programa, programa Sabino e Reis do Castelo Branco. Nós estamos ao vivo a partir de agora até meio dia e quarenta, não é isso? Meio dia e quarenta e cinco. Hoje nós começamos o programa um pouco mais tarde, normalmente se inicia a partir de onze e meia da manhã. Através, logo mais, irá dar início aí, mudamos aqui a programação de alguns dias, os horários por conta dos jogos. E hoje o programa inicia a partir de agora até meio dia e quarenta e cinco. No mesmo formato, na mesma dedicação para o povo do estado do Amazonas. E as participações é nesse telefone que aparece no seu vídeo, nove oito quatro zero um vinte e seis vinte e cinco. E que você já possa começar a mandar sua mensagem, ligar, participar, para que juntos possamos fazer o programa. Essa semana que vem nós teremos novidades aqui no nosso programa. Nós estamos já trazendo aqui algumas novidades para alguns sorteios que nós iremos realizar aqui. Para até poder dar oportunidade a cada um de vocês. Porque, infelizmente, como eu sempre falo, como eu sempre venho dizendo, não tem como chegar a todas as pessoas que enviam as mensagens, que enviam os pedidos, as solicitações para o nosso programa. Então nós vamos fazer aqui um grande sorteio, um quadro que nós iremos trazer aqui algumas coisas, algumas doações que os patrocinadores, que doadores estão fazendo aí para o nosso programa. Nós vamos colocar aqui no ar, aqui no nosso estúdio, para você acompanhar e participar juntamente conosco. Mandando o seu vídeo, participando, mandando o seu endereço, da onde mora, enfim. E aí nós juntos vamos aqui continuar todo esse trabalho e podendo dar oportunidade para você também. Hoje nós queremos iniciar com a história do nosso amigo... Qual é o nome dele? Por favor, o seu Manuel, né? O seu Manuel, nós estivemos lá e o seu Manuel pede ajuda ao nosso programa. E com todo o nosso esforço, como sempre, atendendo o pedido da população, nós fomos até lá e já está praticamente caminho andado aí para que a gente possa solucionar o seu problema. E que o seu Manuel possa ter o seu pedido atendido. Tá bom, seu Manuel, acompanha aí a história do seu Manuel e convidar você a participar e ajudar o nosso companheiro. Coloca... 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 A produção do programa, na verdade, solicitando uma reportagem. A situação do seu pai, né? Tudo bom ou não está muito bem, né, senhora? Não está muito bom e também não está muito ruim, né? Porque a gente também não tem que desesperar da vida, né? Mas, para mim, o negócio não está bom, porque eu luto com ele desse jeito, né, doente, né, há muito tempo. O que ele tem? Ele tem diabetes, tem negócio de coração, negócio de pressão alta também, agora apareceu. Tudo isso vem complicando cada vez mais. Não anda também. Eu tenho o maior sacrifício para levar ele para o banheiro, para levar para o médico, para aparecer a falta de ar. Tudo isso está complicando, entendeu? Cada vez mais. E há 11 anos ele não enxergava? Há 11 anos ele sem enxergar. E eu, é bom lutar com ele, eu e essa mamãe. Uma nova história, Deus tem pra mim. Vamos conversar aqui com o seu Manuel Ipiranga. Seu Manuel Ipiranga, como é que o senhor está, meu amigo? Deus tem pra mim. Eu adorci da vista, né, e aí eu tenho um problema de coração, né, e aqui vai... Marca a paz. Marca a paz, essas coisas todas. E aí, sabe como é, né? O salário é desse tamanhinho, né? Não dá pra... De lá, do município de 40 pra cá, é longe, né? Tudo mais que adiantava levar rei, porque o rei dava problema, mas cada rei morrer, e aí era que empatava o negócio dele lá dele. E eu creio, né, dá. Tá enxergando há 11 anos, né? Só enxerga algum vulto? É, só um vulto, assim, ó. Daqui pra lá, eu não conheço quem era. Até a própria pessoa mesmo, não conheço, ó. Faço tudo daqui, assim, um pouquinho, assim, bota a mão, assim, com o cheiro da mão. Socorro, o que vocês estão precisando mais hoje? Minha irmã, o que nós estamos precisando de muita coisa, porque pra lutar com uma pessoa doente do jeito que ele é, eu preciso de remédio pra ele, eu não tenho dinheiro pra comprar, entendeu? E aí tem vezes que eu nem pago, porque eu não tenho dinheiro, não tenho condições. Esse mês, eu ainda não paguei meu aluguel por causa que ele adoeceu, olha como é que tá a mão dele. E aí, manhã, tanta furada de agulha naquele hospital, entendeu? E aí eu tive que trazer ele pra cá, que é pra recurso melhor aqui, porque pra mim tá pra lá e pra cá com ele, não tem... Tem saúde em Quari tá doente? Não tem saúde em Quari, de jeito nenhum, meu Deus. E lá não tem médico em Quari? Problema de coração. Lá não tem médico? De coração não tem médico. Não tem. Medicamento? Medicamento tem, mas é muito pouco, muito pouco, mas tem. Mas não é essas coisas que... E por ser uma cidade que tem uma arrecadação, né, depois de Manaus Maior, é pra ter mais estrutura, e a saúde não pode estar doente em Quari, né? É verdade, mas não tem. A senhora fica muito triste, né? Fico. Doente, é um doente, é um doente. Não tá fácil, não. Tô muito triste hoje, eu sei que precisa de muitas coisas. E uma das coisas que a gente tá precisando é uma cadeira de banho, né? Então a gente pede aqui a produção do nosso programa, né, em relação a uma cadeira de banho, que graças a Deus queremos agradecer o amigo telespectador, amiga telespectadora, que nos ajudou nessa cadeira de banho, que com certeza vai chegar em boa hora aqui para o seu Manuel. Além da cadeira de banho, ele tá precisando de outras coisas também. É, também. Aqui a produção, pra trazer, né, essa cadeira, por favor, para a gente já, é claro que com essa cadeira vai ajudar muito aqui o seu Manuel, esse senhor que tem sim, tem esperança de dias melhores. Olha aqui, ó, essa cadeira, já trouxemos aqui a cadeira de banho, né, e dá pra ele tomar o banho dele. Enquanto não tem cadeira de rodas, dá pra dar uma voltinha também nessa cadeira, né, Dona Maria? Dá, uhum. Dá bem. Dona, reforça, né, as pessoas aqui, olha. Aqui vamos reforçar, muito obrigada, até Dona Maria, reforçar o que vocês estão precisando para o amigo telespectador, amiga telespectadora. Pois é, eu agradeço muito a Deus, né, e agradeço a produção também que me ajudou, né, vocês me ajudaram muito nas horas que mais eu estava precisando, entendeu? E aí eu agradeço vocês também, agradeço a vereador Reis também, a doutora Vera, uma pessoa boa que me atendeu no melhor momento que eu precisei, entendeu? Que Deus abençoe vocês, Deus caminhe a luz, dê luz pra vocês, saúde pra vocês, socorrer as pessoas que estão precisando, porque hoje em dia, mano, você caça uma pessoa pra lhe ajudar, você não acha, mas Deus bota uma pessoa tão boa que nem vocês no caminho da gente. Então, Senhor, agradeço a Deus e agradeço vocês. Graças a Deus, tá, a gente também agradece a senhora, tá certo? Muito obrigada, agradecer ao nosso vereador Reis Castelo Branco, que de imediato, doutora Vera Rosa Castelo Branco, enviou a equipe deles aqui, nós estamos aqui pra mostrar a situação, tá aí a cadeira de banho que eles estavam tão precisando, olha, cadeira de banho em ótimo estado, né? Portanto, agora a gente vai esperar, os amigos telespectadores, em relação à cadeira de rodas, né? A cadeira de rodas, porque a cadeira de rodas também eu preciso muito, cadeira de rodas, eu preciso demais, porque eu posso colocar ele aqui e levar arrastando pra ali, né, porque ele posto, pra fazer o tratamento dele. E aí eu consigo levar. Quantas vezes na semana ele vai ao médico? Duas vezes, vai segunda e sexta. Tá certo então, querida, muito obrigada, tá? Boa sorte pra você, tá? Eu consigo eu, muito obrigada também a você. Muito obrigada, portanto, finaliza aqui, muito obrigada, com a imagem do seu Manuel, o seu Manuel está precisando, é claro que nós já trouxemos aqui, a cadeira de banho, ele está precisando de cadeira de rodas, está precisando de alimentação, também medicamentos, né? E tudo que você puder ajudar este senhor, né? Será bem-vindo, né, seu Manuel? Precisa a Deus. Obrigada, portanto, você aí também pode nos ajudar, é claro, a melhorar a situação deste senhor que está precisando da nossa solidariedade. Portanto, as imagens foram de Carlos Lessa, produção Monique Oliveira, a reportagem de Renata Maquiné, para o programa Sabino e Reis do Castelo Branco. Uma nova história, uma nova história, uma nova história, Deus tem a mim. Quero mandar um abraço aí para o seu Manuel e dizer que nós vamos aqui continuar na luta, acompanhar aqui as doações, saber a qualquer momento que a gente possa receber por esse telefone que está no ar. Essa pessoa que doou a cadeira de roda, não quis se identificar, tem pessoas que só faz a entrega, só faz a doação, não, não precisa identificar. Já tem pessoas que gostam de falar, até para incentivar você a fazer o mesmo. Então, queremos agradecer essa doação, que foi cair em boas mãos. E perguntar, sabe por que que o seu Manuel, a Dona Maria ou quem quer que seja, manda mensagem, manda vídeo, liga para o programa, faz um apelo, faz a sua solicitação? Porque é impossível conseguir uma cadeira de roda e uma cadeira de banho, meu amigo. São anos na fila da Suzão, sabe de lá, de onde, e não consegue. Uma senhora dessa não consegue carregar o seu Manuel. As dificuldades são grandes, se puder, vai ter que ser arrastando. Como eu já vi inúmeras vezes as pessoas caminhando pelos corredores, arrastando a pessoa que não tem condições de ir até o banheiro, de se locomover, daquele local que está ali, acamado, sentado, enfim. Então, nós queremos agradecer a doação e sempre aqui dizer que é muito importante o mínimo que você possa fazer por essas pessoas. Porque daqui a gente tem feito todo o esforço para agradar e atender o pedido delas. E aí, se você puder somar, vamos juntos poder fazer. E agora acompanhar a história da Dona Lucilene, que você vai também poder... A Dona Lucilene mora onde? Lá no Tarumã. Então, a gente foi lá para o Tarumã. E antes de chamar a história da Dona Lucilene, está comigo aqui a Dona Fabiana Dutra dos Santos. Um beijo para a senhora, tá? E aí ficou de a senhora pegar e eu quero anunciar aqui, porque me informaram que parece que não conseguiram entrar em contato, não sei o que foi com a Dona Fabiana. e dizer que a Dona Fabiana Dutra dos Santos já está aqui na mão, tá? Da Leuda ou da Renata aqui no nosso programa. A senhora vem pegar a sua marcação, tá? Do seu exame, que é no dia 19, né? No dia 19 já, você vai... Já está marcado aqui, tá, Dona Fabiana? A senhora vem e fala com a Renata ou com a Leuda, que a gente está aqui no programa. Cadê o exame dela aqui? Qual foi? Vê para mim, por favor, qual que foi o exame. Um exame difícil que a gente conseguiu. Ela não conseguia de forma nenhuma. É... Não tem? Peraí, fala com a Renata aqui que ela precisa de um microfone. O que diz aqui, ó, o diagnóstico inicial... Iniciado. Iniciado, é... Exame geral e investigação de pessoa, tá? Isso que diz aqui. Não é isso. Do exame de imediato, não. É uma consulta de endocrinologista. Então pronto. Beleza, obrigado. Valeu, Renata. Vai estar com a Renata aqui, tá? Ou com a Leuda. Leuda Farias, procura, Dona Fabiana. Vem pegar aqui, que já está tudo certinho, tudo marcado para a senhora. Tá bom? Um beijo. Coloca aí a história da Dona Lucilene. Vamos acompanhar, por favor. Estamos aqui com a Dona Lucilene Mendonça, moradora do bairro Tarumã, que na verdade solicitou, é claro, a presença da equipe de reportagem em relação à situação que ela está enfrentando. Difícil a situação, né, Dona Lucilene? Muito difícil. Muito difícil mesmo. Eu preciso de muita ajuda. Estou precisando. Mais rápido que for, porque vai dar temporada e eu estou com medo da minha casa cair. A senhora, na verdade, precisa de materiais de construção. Qualquer coisa que vier, tá bom. E quando chove, como é que fica aqui a sua situação? Chove, a vento e eu vou para a casa da vizinha, aquela que estava lá na feina agora. Eu corro para lá. E pela madrugada fica mais difícil ainda, né? Fica muito perigoso. A senhora tem que sua casa pode desabar? É isso que eu estou com medo, que eu preciso de material o mais rápido possível, porque ela balança já. Além de materiais de construção, a senhora precisa mais de quê? Alimentos, o que mais? Não, é um serviço. E se a gente puder me arrumar, ao menos uma frisa ousada para me vender de um dia. Tanto o apelo está feito, tá? Muito obrigada pela sua participação, tá certo? Tá bom. Muito obrigada e eu espero. Tanto, amigo e amiga telespectadores estão acompanhando o vereador Reis do Castelo Branco, a doutora Vera Lúcia Castelo Branco, que estão acompanhando a situação da dona Lucilene, moradora aqui do Tarumã. Pois não, dona? Eu preciso muito dessa ajuda, que vocês me ajudem. Estou precisando muito. Ela precisa de material de construção, alimentos também, uma cesta básica. E é claro, ela precisa também de uma frisa, uma geladeira que ela possa ir trabalhar, vendendo de dia e precisa também de um emprego. Se você puder ajudar, por favor, entre em contato com a produção do nosso programa. As imagens foram de Carlos Lessa, a produção Monique Oliveira, a reportagem de Renata Maquiné, para o programa Sabino e Reis do Castelo Branco. A história rápida que nós passamos por lá, para contar a história da dona Lúcia Leide. E aí ela faz esse apelo. Dona Lúcia Leide, nós vamos aqui, fique tranquila, já está aqui com a nossa equipe, tá? Assim que a gente conseguir qualquer coisa, algum apoiador, nós já vamos ligar para a senhora, para anunciar. E aí a gente faz a entrega, conforme for, do que seja, a senhora possa vir aqui conosco na Band, tá? Pessoal, hoje o nosso tempo foi corrido e muito curto. Temos só 20 minutos de programa hoje, na sexta-feira também teremos apenas 20 minutos, tá? Amanhã é normal, amanhã 11h30 nós estamos aqui ao vivo. E mais uma vez contar com a sua audiência, com a sua presença aí, tá? Com a sua participação. E aquilo, na força, na fé, na coragem, nós estamos avançando, nós estamos vencendo, e a hora certa, a data marcada, Deus já tem preparado para o retorno do meu pai Sabino Castelo Branco. Continue orando, continue aí torcendo, cada oração, cada torcida, cada lembrança positiva que você tem, tem feito a diferença. E nós somos muito gratos por isso, tá bom? Obrigado, obrigado Manaus, obrigado Amazonas, amanhã 11h30 nós estamos de volta. Fica o tanto estudeiro.